Boa noite, pessoal do AGF. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês porque eu comecei a vida no investimento agora, né? Então, eu tenho acompanhado os vídeos de vocês, tenho lido os livros que vocês sugeriram, têm me dado um conhecimento legal. Só que eu ainda estou aprendendo bastante coisa e começando a ter uma experiência tanto teórica quanto prática. Assim, eu vi pelas pessoas comentando sobre o BTG e aí, assim, até o meu nível de conhecimento, ele faz parte do BESH, certo? Só que a minha dúvida é porque quando eu pesquiso, até onde eu sei, parece que é uma oportunidade interessante. Só que, no entanto, como eu não tenho muita base, eu também começo a olhar alguns vídeos especialistas e aí meio que não há um consenso. Vocês teriam alguma fórmula, né? Como seria uma fórmula para mim conseguir me aprofundar bastante nesse conhecimento da empresa? Dado que eu não sou da área de contabilidade, né? Sou de uma área totalmente diferente. Boa, ele está falando do BTG, né? Então, aqui pelo BTG, pelo que eu vi aqui, já tem um indicador que eu acho que já você tem que olhar com muita atenção. O que eu peguei aqui é o PL dela. O PL está em 11. Para um banco, se você for pegar só esse indicador, preço sobre lucro, ele está bem esticado, né? Eu acho que esse daí é um indicador bom para ver e sendo negociado duas vezes o valor patrimonial. É Leonardo o nome dele, né? É Leonardo Vasconcelos, isso. Ah, olha, indicadores... Os indicadores... A velha frase, os indicadores indicam, mas não determinam. É o merchan do mercado, parece. Mas, Léo, é o seguinte, cara. Obrigado aí, primeiramente. Cada empresa você pode avaliar de uma forma, na verdade. Você deve avaliar de uma forma. Então, você pega banco, por exemplo, legal para você olhar em banco é valor patrimonial. PL, por exemplo, índice de Basileia. Índice de Basileia, a grosso modo, o banco empresta 100, ele tem que ter, segundo o Banco Central, acho que Basileia 2, se eu não me engano, é 11.5 de dinheiro. O banco é muito alavancado. Ele pega o dinheiro e empresta. É isso que ele faz. Então, ele precisa ter um capital lá mínimo necessário. Então, no caso de uma seguradora, seguradora, você olha basicamente o ROI, porque ele não precisa de muito patrimônio para gerar rentabilidade. Sei lá, no caso de uma elétrica, EVbit, né? Então, você tem várias formas de você analisar. Eu te dei algumas formas e a gente vai, inclusive, fazer um negócio parecido com isso, no BEST, que é um treinamento que a gente está fazendo, né? Mas, eu acho que você falou, o Léo, ele falou assim, pô, eu não sou, eu sou um pouco novo nisso. Eu acho que, antes de você verificar quais indicadores você deve olhar, mas tudo bem, eu acho que eu te dei uma pista bem básica e bem breve, eu acho que você poderia avaliar histórico dessas empresas, principalmente nos BEST. Até para você se sentir confortável na hora de colocar uma ação para dentro de casa. Quando você avalia histórico de dividendo, uma empresa que paga dividendo, historicamente, já pressupõe que tem barreira de entrada, já pressupõe que tem um negócio, um diferencial, já está rodando há um bom tempo, já tem um certo valor, já tem um reconhecimento de marca. Eu acho que, a partir daí, você vai começar a desenvolver alguns outros critérios para fazer avaliação dessas determinadas empresas. O banco, você pegou o BTG que tem o PL de 11, que você está vendo aí. Se você pegar o Banco do Brasil, hoje ele vai ter um PL de 5, talvez. Eu não sei exatamente. E sendo que você está abaixo do valor patrimonial, né? Só que aí que tá. A galera vai falar, pô, mas tem o risco político. Aí você, quem vai analisar? Você vai analisar. Aí, por isso que eu falo de olhar o histórico. Olha o histórico, pega os piores momentos. O que aconteceu nos piores momentos da história desse banco? O que aconteceu? E com o BTG? O que aconteceu nos piores momentos da história desse banco? Aí você pode fazer a mesma coisa que Itaúsa, com o Bradesco. Muita gente enche o Bradesco de porrada hoje. Mas vai falar bem quando eu voltar para a 16, quando eu apresentar bons resultados. E uma coisa antes do Jean complementar aqui, também, é que se você for pegar, os dois são do setor bancário, mas eles são muito diferentes, né? Totalmente. O Banco do Brasil é agro, o BTG, se você for pegar, ele é muito banco de negócios. Ele sai comprando, fazenda, investimento. E Jean, pode complementar aí. Não, mas é isso aí. Não, eu acho que o Fabião falou que tá perfeito. O único ponto que eu adicionaria é o seguinte. Eu acho que o mais importante da nossa estratégia, que diferencia de outras estratégias, e tem várias estratégias, é que mais importante do que a gente fala para fazer, a gente fala para não fazer. Perfeito. É o que não fazer. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar o caso do BTG que ele tá falando especificamente. Sim. Qual o histórico de pagamento do BTG? Nulo. Tchau. É muito simples a análise. Não tem indicador. Acabou, não tem indicador. Não passa no CRIV, não tem histórico de pagamento de dividendo. Se a gente tá falando de uma estratégia, se a gente tá falando de uma estratégia que é baseada em dividendo, essa é a forma mais fácil de você começar a cortar. Nos últimos cinco anos, quanto pagou o dividendo por ano? Zero. Então, não tem que fazer zero, mas foi mixaria. Então, ela não tem um histórico de pagamento. Agora, por outro lado, vamos pensar o Banco do Brasil. A gente tem diversas informações no mercado que são dadas o tempo todo e estão públicas e as pessoas ignoram. O Banco do Brasil, no início desse ano, divulgou o guidance. Sim. Baseado no guidance, eu não tô lembrado agora quanto que era exatamente. 32 a 35 bi, se eu não me engano, de lucro líquido. De lucro, 32 bi. Você pega a média disso aí e vai dar a X bi. Falou que vai dar um payout de 40% ao ano. Quando você pega esse lucro e divide pelo número de ações, você tem o dividendo por ação de perspectiva de pagamento no ano, provisionado com a previsão para esse ano com base no que o banco falou do guidance. Isso foi dado. Tá livre para quem quiser ver. Se a gente pegar esse número, se não me engano, com base no guidance, que dava em torno de R$4,50 para 2023, e pega esse R$4,50 para o ano, divide por R$30,00, que é o que a ação bateu esse ano, final do ano para o ano, dezembro para esse ano, com todo mundo falando que ia quebrar, que PT, não sei o quê, nós temos hoje R$4,50. Vai dar 15%, 15% de dividendo. Ainda hoje daria mais de 10%. Ainda hoje daria. E com o valor patrimonial de 58 pau subindo, né? Então, Leonardo, é o seguinte, os dados estão aí, a pessoa precisa digerir e conseguir pensar fora da caixa, e não ir nas notícias que aparecem o tempo todo. E colocar o comportamento, né? Léo, pensa assim, vou comprar um banco do Brasil 43, passou dois meses e está 30, você vai ficar puto ou vai ficar feliz? É verdade. Questão comportamental. É verdade. Ela anunciou que não vai pagar mais 40%, vai pagar 25% agora. E aí, está puto ou está feliz? Pode parecer que não, né? Mas você vai conviver com isso na sua carteira. Sim. Como é que você vai reagir? Sim. E até voltando aqui na questão dos indicadores que ele está falando, então, você saber o que você não vai fazer é muito mais importante do que você vai fazer. Então, pega lá, vou dar o exemplo. Não tem histórico de dividendo? Tchau, está fora. Você está pagando o dividendo? Está fora. Não tem interesse... Já nem entrou. É empresa que não tem interesse de ter sócios, tem interesse de ter financiadores. É completamente diferente. E no mercado, a grande maioria que é financiador. A maioria que é quem é isso daí mesmo. Que é financiador. Que é que você entra no IPO deles, que é que você entra no follow-on, que é que você fica socando dinheiro lá. Então, a maioria que é financiador e não sócio. Então, você já elimina. Não tem histórico? Acabou de fazer um IPO? Tchau, está fora. Não é do BESH? Tchau, está fora. Quando você vai pegando e afunilando, nesse caso, você vai chegar talvez em 20 empresas. Pouquíssimas. De 450, você vai chegar em 20. Verdade, porque só com liquidez tem o quê? 80? Tá. Aí, se você for... Mas é isso. É real. Essa é... Você vai cortando tanta gente lá no meio do caminho que você vai se deparar com uma carteira de 20 no máximo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também. Música 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 Música